Oi pessoal, no vídeo de hoje eu trago duas ideias feito com garrafa de amaciante. Espero que você goste, vamos para o passo a passo. Vou cortar a garrafa nessa parte aqui da boca. Para essa ideia eu vou fazer um corte na garrafa que eu vou fazer aqui no olhômetro, mas se você quiser você pode fazer a marcação e cortar. Tchau, tchau. Vou passar cola de silicone aqui na borda da garrafa. Vou passar cola de silicone nessa parte de baixo. E colar também uma tira de EVA. E colar aqui na borda da garrafa. E colar também uma tira de silicone. E colar com a garrafa de silicone. Vou colar uma flor feita com EVA. Utilizei cola de silicone para a colagem. Atrás vou fazer um furo. Se você preferir, você pode utilizar fita dupla face. E olha só que graça que ficou. Aqui você pode fazer dois em um. Ser um porta-toalha junto aqui com um porta-shampoo. Ou você pode colocar aqui dentro escovas, creme dentável, escova de cabelo. Olha só que legal que ficou. Você vai estar aí reciclando, ajudando o meu ambiente. Olha que ideia legal. O material que iria para o lixo, nós conseguimos reaproveitá-lo. E aí, o que você achou dessa ideia? Você gostou? Se você gostou, deixe aí o seu like. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos nas suas redes sociais. Deixe o seu comentário. A sua opinião é muito importante aqui para o canal. E eu quero saber o que você achou, se você gostou e se você faria. Obrigada por assistir. Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. Bye, bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus